Dia 20 de julho, às 20 horas, você tem um encontro marcado comigo. É uma aula gratuita ao vivo sobre o uso de pronomes, tendo por base provas de concursos e de vestibulares. Você sabe que estudar pronomes é dar um passeio bem interessante pela gramática. Sabe por quê? Porque pronome envolve verbo, principalmente a regência, se o verbo é transitivo direto, se é transitivo indireto, e qual é o pronome adequado para ser o complemento verbal. Outro detalhe muito curioso é a posição do pronome em relação ao verbo. Antes, prócles, depois, êncles, no meio, mesócles. Vamos também elucidar as palavras atrativas e conhecer aquilo que mais é cobrado nas bancas, as proibições e, claro, as colocações pronominais facultativas. Espero você dia 20, às 20 horas, mas para isso acontecer de verdade, inscreva-se no link que está aí na sua frente para garantir o seu lugar nessa aula especial. Até!